Duas mulheres foram presas em flagrante hoje em uma casa na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia militar, eles chegaram ao local por meio de denúncia. Lá encontraram 20 quilos de maconha, 10 quilos de pasta base de cocaína, 36 aparelhos celulares, duas granadas, 16 garrafas de bebidas falsificadas e uma balança de precisão. A PM informou que uma das suspeitas é companheira de um detento e as mulheres iriam levar os celulares para dentro da cadeia. As duas granadas já foram detonadas pela polícia.